Salve meus filhos, Jesus voltou, ajuda a realizar meu sonho de chegar nos 100 mil seguidores no meu canal principal, que é o Jesus das Tretas, esse é o canal de React, faltando pouquinho pra chegar nos 100 mil, deixa o teu likezão aí. Olha, é o seguinte, o site que vai te manter entretido, vamos ver se o Monarca é bom mesmo pra dar uma indicação. Eu entro nessa espira porque eu fico num site que se chama Radio Garden, conhece o Radio Garden? Ele mostra o mapa do mundo assim, mapa mundi, com vários pontinhos verdes, cada pontinho verde é uma estação de rádio, então tu pode ouvir uma rádio de qualquer lugar do mundo. Da hora isso aí. Aí eu fiquei botando no Alasca pra ouvir, ó, eu fui lá no Alasca e fiquei clicando nas rádios do Alasca pra ouvir, e ó, foi pra Diadema, ele abriu um Diadema. O que que eles falam sobre o Alasca? Hoje um urso polaco, meu pato não fosse. O que que é isso aí, ó? Nicarágua? Vem a Argélia, isso é a rádio da Argélia. Clica num ponto verde, dá um zoom, dá um zoom. Isso aí é Espanha. Espanha. Ah, Recife, ó, tem um outro Recife, hein. Ó, o Ação Verde. Isso aqui vai acabar dando uma grande merda, e eu vou tomar strike cada um. Maneiro pro caralho. Essa sensação que vocês tiveram eu tenho todo dia, é muito bom isso. É louco, dá pra você ver todas as culturas. Olha o tanto de rádio que tem na Europa, né? Eu botei numa rádio, ó, a Islândia, olha que loucura. Fica numa rádio afastada no meio do nada ali, ó. Tem uma rádio ali no meio do nada, a única rádio de quilômetros. Essa é muito bom, né? É, sim. Rússia, ó, vê o que está dando. Rádio Purga na Rússia. O que que está dando lá? Não, não deu, não sintonizou. É, a Rússia está em guerra. Onde tem pontinho verde, tem rádio. Tem um pontinho verde no meio do nada, né? Aí, ó, Magadã, aí, ó, vai sintonizar. Aí, ó, música rússia. Cara, no meio do nada. Mano, eu vou tomar um strike já já, o site é legal mesmo, tô curtindo, hein? Google Maps, Magadã, Rússia. E aí tu fica na cidade ouvindo a rádio. Com a trilha sonora que... Eu faço isso. É muito bom, ó, mete aí, Google Maps, Google Maps. Vai no Maps ali no segundo. Aí, joga o bonequinho, tá ligado? Cidadinha é biquininho. Arrasta o bonequinho. É sério, o Monarco Petri, então, vai ficar ouvindo música. Até que hora? Ah, não deu. O Monarco ia contar uma piada. Eu fiz isso lá no meu. Ele contou uma piada. Aí, eu falei, não, mas eu quero de humor negro. Aí, ele não contou. Positivo, a culpa é... Eu preciso saber, me conta uma piada boa, então. Vamos ver qual é a piada dele. Vamos ver, boa piada. Aí, eu ia falar, putz, pediram uma boa. Claro, vá. O que um leão disse ao outro leão quando viu um grupo de turistas passando pela savana, parece que vamos ter uma jantarada de gente hoje à noite. Nossa, muito ruim. Nossa, muito ruim, cara. Que piada boa. Conta uma melhor. É. Não, eu tive uma ideia, Coca. Coloca assim, olha. Você está participando de um podcast. É o host do podcast. Formule uma pergunta para o seu convidado que seja muito interessante. Mas você diz o que é o convidado, não? Vamos ver. Aí, você vai ter que responder a pergunta. Você já teve em algum momento na sua carreira em que sentiu completamente fora do seu elemento ou desafiado de uma maneira que não esperava? Se sim, como você lidou com essa situação e aprendeu com ela? Caralho. Fora do seu elemento ou desafiado de uma maneira que não esperava. Olha, eu acabei de descobrir que o monarca aqui, logo, logo, não vai ser mais necessário. Ninguém fazendo podcast com essa inteligência artificial, pô. Eu acho que a carreira inteira, né? Ela está sempre... Para mim, eu sinto isso sempre. Acabei de sentir isso, na verdade. Essa pergunta me fez sentir isso. Sim, sim, como ele deu mal, dando a pior resposta possível. Essa pergunta fez o Petriche se sentir mais próximo de Deus. Dei. Agora responde a mesma pergunta que você perguntou. Coloca aí. Oxe, oxe. Nossa, o cara te boicotou. Ah, não consegue. Puta merda. Não consegue. Ah, eu acho que não vai falar isso, não. Questionofobia, né? Não vai. É. Mas daí, é mó legal isso aí. Daí eu fico horas brincando nessa parada aí, perguntando um monte de coisa. Como comprar ouro? Como alimentar os seus gatos? Como fazer uma bomba caseira? Essas coisas que eu pensei... Eita lasqueira. Já chega, eu estou brincando, viu? Eu não sei. A única bomba caseira que eu faço é os peitos que eu solto. E as declarações do podcast. É. Excelente momento para brincar com esse lance de bomba caseira, hein, Monark? Quando foi um terrorista bolsonarista preso esses dias. Ô, galera, ó. Eu estou com um bolão aqui. Quando é que o Monark vai ficar maluco? É 2023? Deixa aí nos comentários. E ajuda eu chegar nos 100 mil seguidores aqui no meu canal principal. Que é o canal de React, hein? Jesus está voltando. Já voltei e virei youtuber. Olha, se inscreva aí e deixa o teu likezão. Fui. Tchau. 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 Tchau.